Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas. Nós estamos começando hoje a primeira entrevista do Escola em Rodas com a Emily. É o projeto da Emily Barbosa na Anne e ela tem a companhia da Maia neste projeto. E o primeiro entrevistado é um querido amigo, o educador Márcio Carvalhal, então nós vamos passar aqui para a Emily e para a Maia e elas vão conduzir essa entrevista, mas eu quero agradecer aqui a Mila, a presença da Mila, do Márcio e de todos que estão aqui assistindo. Muito obrigada, Márcio, por atender o nosso convite. Emily e Maia, tudo de vocês. Obrigado, Sônia, pelo convite. Oi, gente, boa noite. Antes de tudo, hoje apresentar, quero agradecer o Márcio por ter topado estar aqui com a gente. A Sônia e a Mila por não terem deixado a gente desistir de fazer a entrevista dessa forma, ao vivo e com convidados. E também a Andria, que é a minha orientadora no projeto de aprendizagem. Eu sou a Maia, vou apresentar um pouquinho. Eu curso Licenciatura em Educação do Campo, na UFR, no setor do litoral também. E tô com a Emily fazendo essa pesquisa, que integra o meu projeto de aprendizagem, que é um módulo do nosso curso. É isso, faço a palavra para a Emily. Então, boa noite. Eu sou a Emily. Eu faço parte da especialização Alternativas para uma Nova Educação, a Anny, aqui na UFR Litoral. E aí, esse projeto de finalização da especialização começa agora, com Escolas em Roda. Então, vai ser um circo de entrevistas. E hoje é a primeira, com o Márcio. Então, agradecer a presença do Márcio. Vou apresentar ele, para a gente saber um pouquinho mais. O Márcio, ele é consultor e gestor de projetos de educação aframeríndio, educador popular pelo Instituto Paulo Freire, formado no curso Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro, mestre em gerenciamento de projetos inovadores na educação pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, no Ceará. É bacharel em administração pela Universidade de Brasília e bacharel em geografia pela Unisuan, no Rio de Janeiro. Ele é sócio fundador e diretor executivo da empresa Biossocial Ambientalize, Programas de Sustentabilidade, desde 2001. E realiza assessorias, consultorias e formações para organizações sociais, públicas e privadas pelo Brasil, como Greenpeace, Fundação Itaú Social, Governo do Ceará, Instituto Arcor, a FUNAI, TEMPEC, Fundação Terra, Instituto Fonte, a Unesco, a Associação Caatinga, o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, a AXOCA, Entendedores Sociais, o Instituto Natura, Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura também. E aí eu acho que a gente já começa com as perguntas, que o intuito é realmente fazer essa entrevista para sanar algumas dúvidas que a gente tem sobre o tema do projeto, que acho que a gente acabou não falando, que é como começar espaços educativos alternativos ao convencional, sejam escolas ou outros tipos de espaços, com outras nomenclaturas e outros formatos. E aí a gente vai entrevistar algumas experiências que tem aqui no Brasil, e aí hoje vai ser a primeira aí com o Márcio. E é isso, acho que passo a palavra para a Maia para a gente já ir direto para as perguntas. E se alguém aqui também tiver outras questões, vai digitando ali no bate-papo e aí depois a gente integra isso. Bom, vou começar com a primeira pergunta então, que é qual foi o motivo de criar essa escola? Se foi uma necessidade ou movimento da comunidade local, mães, pais, educadores, ou se foi uma iniciativa de alguém externo, de alguém de fora que foi para lá? Boa noite, meus ouvintes. Um prazer estar aqui. Gratidão pelo convite. É sempre muito interessante a gente falar sobre escola, e como criar uma escola, e nesses tempos de escolas tão destransformadoras que a gente vive, a gente falar de escolas alternativas. E esse nome alternativo, acho que não há outra alternativa, não há outra alternativa. Acho que a gente precisa pensar a educação fora dessa escola que a gente tem. Mas a motivação é um conjunto de coisas. Os pais, a comunidade, a necessidade, ela se encontra, e isso vem do querer, do intuito de querer fazer uma escola onde não tem escola. É claro que aqui, Lumiar, deixa eu geolocalizar um pouco, Lumiar é um distrito de Nova Friburgo, com atualmente 4.500 pessoas morando. Na época, 27 anos atrás, teria uns 3.000 ou 2.000. Então, era bem pequenininho o distrito. E tinha realmente a escola municipal, somente uma escola municipal, de primeiro fundamental, mas não tinha outra escola. E não tinha nenhum tipo de espaço de cultura. Espaço sem ser da escola. E um lugar muito conservador. Mas na época, 27 anos atrás, um grupo de pessoas, educadores, pessoas enjoadas de morar na cidade, famílias que queriam buscar uma vida mais calma. Isso, há 27 anos atrás, isso já era uma ideia, isso não é coisa nova, isso acontece sempre. Há sempre esse êxido da cidade para a roça. Então, essas pessoas sentiram a necessidade de ter um espaço, sem ser a escola formal que tinha, para eles se desenvolverem como artistas, como educadores, como pessoas que querem ter um espaço para uma liberdade de fazer, tanto cultural quanto buscando a cidadania, a conservação, a preservação do meio ambiente, uma escola diferente da formal. Então, foi um conjunto de coisas. O intuito foi, vamos criar um espaço para a gente se desenvolver. Nossos filhos não terem só a escola lá, tão quadrada, a escola daqui ainda é uma escola bem, a escola formal, bem tradicional, no sentido de não ter muita cultura. Até hoje é assim. E a gente tentou influenciar, mas nem conseguimos. É muito conservador aqui a região. Então, a Oficina de Escolas Mundiosos foi criada a partir desse encontro, do desejo e da necessidade das pessoas. Obrigado, Márcia. Obrigada. Pode falar, M. Eu queria entender. Então, foi meio que veio da comunidade local mesmo. É, a comunidade que chegou de fora. Porque tem o povo daqui, o pessoal da roça, que a gente chama, os nativos, que a gente chama aqui, e o pessoal que veio de fora. Até hoje existe essa diferença. A gente sempre é considerado de fora, né? Tem gente aqui que mora aqui há 40 anos, né? Muito tempo, mas o pessoal da roça considera a gente de fora, né? Então, até hoje a gente tem essa dificuldade deles entenderem a escola, porque eles acham que a nossa escola não tem por que existir. hoje até que algumas pessoas, os filhos desses mais velhos, eles até reconhecem. Mas foi gente de fora, né? Mas a comunidade, ela é a comunidade, de qualquer forma, né? Então, foi essa iniciativa comunitária mesmo. Entendi. Acho que isso responde um pouquinho a segunda pergunta, né? Que é como que foi a receptividade da comunidade local ao projeto da escola? Se eles se envolveram na construção tanto no espaço físico, mas também na construção da proposta da escola. Sim. Olha, Maia, de 15 anos pra cá, a coisa vem mudando, assim, né? Porque a gente ganha um respeito da comunidade. Hoje, a gente tem um respeito. Realmente, acho que a escola de mão de luz aqui é hoje uma entidade respeitada, né? Tanto pelo comércio, como associação de moradores. Mas isso foi uma resistência, sabe? Aqui, nós somos os hippies que vieram de fora, cabeludo, que veio fumar maconha no mato, né? E são malucos. E que, na realidade, não era isso, né? Essa galera que veio, veio pra ficar, né? Muitos estão aqui até hoje, né? É claro que o núcleo que se fundou lá atrás, eles, alguns não estão junto mais, mas estão morando aqui, né? Então, se formaram, se firmaram na região. Mas só que existe, isso acho que em qualquer lugar, né? Que tem essa coisa da natureza e que vem gente de fora, essa resistência, né? Mas hoje, por exemplo, os nossos mestres lá, os nossos padrinhos, os apadrinhados são todos nativos, né? A Herveira, a Benzedeira, a Dona Maria, o Seu Lédio, né? São pessoas da terra que hoje frequentam o espaço, vão lá. Agora, na pandemia, não, né? Mas... Tá voltando um pouco agora as ações, mas eles são os padrinhos, quer dizer, nós temos um cortejo que passa na cidade toda, que é o Boi de Luz, né? E a gente tem apoio local, né? Então, mas a comunidade mesmo, no começo, não gostou muito da ideia. Mas nós tivemos sim mutirões comunitários, né? A gente tinha um grupo grande que fazia mutirões, a escola toda foi erguida em mutirão, né? Material doado, né? Um amigo nosso doou. Nessa época, eu tinha 21 anos, não, 22 anos, era um jovem também, e tava no grupo, assim, e eu lembro que o poder de mobilização das pessoas, né? Da necessidade, ó, vamos construir, foi muito grande. Então, algumas pessoas doaram o eucalipto a construir, o uso do telha, e a mão de obra era toda voluntária, toda de mutirão, né? Então, isso foi uma coisa muito interessante, porque se formou ali um grupo de pessoas que queriam realmente construir uma escola, né? Na verdade, no começo, não era nem escola, era a OCA, né? Depois que virou escola, porque a ideia era fazer uma OCA indígena, e foi feita a OCA. Então, a comunidade, quem fundou foi essas próprias pessoas, mas mudou muita coisa. Hoje, a gente tem um apoio da comunidade, tá? Legal. A gente queria entender também se as pessoas envolvidas, né? E tu tava nesse grupo, se organizaram em algum grupo formal pra realizar, né? A escola, assim, uma ONG, um instituto, ou uma associação? Sim. Foi, foi. Depois de quase oito anos, se eu não engano, foi fundada a mesma associação, a Oficiência de Escolas Mundo de Luz. Hoje é uma entidade formal, né? Uma organização não governamental, né? Então, nós temos títulos de utilidade pública, já temos vários prêmios, né? Reconhecimentos. Então, hoje é uma ONG formal. Eu sou, hoje, atual diretor financeiro. Existem as três outras diretorias, né? Existe um conselho. E forma, agora já é uma instituição formal, tá? E de onde que vieram os recursos pra construção da escola e pra manutenção, né? Um pouco tu falou que foi muita doação, né? Os primeiros materiais. Imagino também que a estrutura, né? Também se modificou com o tempo. E quais movimentos foram feitos pra encontrar essas possibilidades, né? Eu acho que a questão financeira acaba sendo a maior encócrita e talvez empecilho, né? Pra as pessoas pensarem na construção de uma escola. Emily, então, a gente batalhou bastante, né? Eu fiquei 16 anos fora. É, 16 anos fora. E no começo, né? Lá no começo eu lembro muito bem que uma grande amiga, Yara Reis, ela tinha um terreno, né? E ela tinha um filho que odiava ir pra escola, né? E ele é, tipo, era um menino super artista, assim. E ele odiava ir pra escola. Então, ela falou assim, olha só, a gente não tem terra, a gente vai construir aonde, né? Pedimos na prefeitura, fomos na associação de moradores, fomos no hotel de terreno, né? E aí, Yara doou o terreno que ela tinha, um lote, do lado do lote dela, né? Num lugarzinho, assim, bem bacana, à beira do Rio, e do Rio Macaé, que é um rio muito bonito que tem aqui, é um dos rios mais importantes do estado do Rio. E ela doou, né? Então, aí, assim, conseguimos a terra, né? Eu lembro, conseguimos a terra, já temos a terra, né? E agora? Começamos a fazer, pegamos aqui um bambuzal do lado, né? E fizemos uma ocasiona de bambu mesmo com uma lona, porque era ali o lugar da capoeira, porque já começou com a capoeira, né? E eu lembro que a capoeira aqui era, tipo, assim, coisa de macumba, né? Capoeira, assim, não podia ter uma capoeira, a vizinha do lado já chamava um policial que tinha na cidade, que era um fusquinha, era um PM de fusca, que ia lá e falava que não podia, porque estava, depois das seis horas da tarde, não sei o quê, tinha a capoeira, passava das seis. Então, foi uma resistência mesmo, foi um grupo que resistiu, né? E depois, uma família de fora, tinha uma fazenda de eucaliptos, aqui planta-se muito eucalipto, e doou os eucaliptos, ó, a gente vai doar pra vocês a estrutura toda do telhado. E é importante eu citar o nome de uma pessoa que era um grande carpinteiro, marceneiro, ele já faleceu, e já nessa época, ele já falava em bioconstrução, há 27 anos atrás, ele já tinha feito uma formação na Tailândia, sobre bioconstrução, ele morou na Tailândia, e veio e falou assim, olha, eu vou dar minha mão de obra, o meu design, eu vou fazer isso aí, e criou um projeto, né, com os eucaliptos, nós ganhamos, uma grande oca, né, e de toda de barro, então, eu tenho até umas fotos aqui, depois eu posso mandar pra vocês, e foi feito tudo em regime de mutirão, então, o material foi todo doado, e o barriado, a gente tirou do próprio terreno, então, quer dizer, as primeiras paredes, o telhado, foram feitas realmente no mutirão, doação, e com a mão de obra local, mão de obra de quem estava afim de trabalhar, e sempre, claro, é importante dizer que pra isso acontecer, era uma organização muito grande, né, existia o café da manhã, o almoço, os mutirões, né, os mutirões eram sábados e domingos, né, os mutirões não eram só trabalho, no final do mutirão, tinha festa, tinha o forró, né, tinha capoeira, então, não é só um movimento de criar a estrutura, existe um movimento, uma camada de movimento, né, você construir uma escola assim, não é só construir, né, existe toda uma complexidade de relação, de quem vai dar o almoço, as mulheres vão, sabe, existe uma organização mesmo, assim, muito grande em torno disso, tá, e não foi rápido, eu lembro que ficou, pra gente construir a escola foi mais de um ano, ou mais, né, então é um processo. Tá, e aí, então, a terceira pergunta desse eixo, assim, que a gente pensou, que você deu um pouco já no início, né, que era como a comunidade local participa da escola hoje, e aí, como que essa escola, né, você falou que ela é uma ONG, ela é uma escola acessível, né, financeiramente pra comunidade, quem pode frequentar a escola, né, como que, porque isso também acredito que influencia na manutenção, né, do espaço. sim, a escola, a gente tenta, né, a gente tenta, todas as atividades lá são de graça, tá, a gente não cobra nenhuma, nenhum tipo de mensalidade ou contribuição, o que tem, é, a gente, como a gente capta recursos, a gente, além de editais, da prefeitura, né, governo e tal, outros editais, a gente troca serviço, por exemplo, a gente aluga o espaço pra uma oficina, pra uma aula, né, pra aniversário, o espaço, ele é um espaço único, é um salão, né, e aí a gente tem divisórias que a gente coloca, se a gente quer fazer cozinhas mais reservadas, mas ele é um salão, né, todo de barro, né, de barriado, né, bioconstrução, e aí tem estrutura de banheiro, tem um deck atrás, uma cozinha, uma cozinha coletiva, então a gente faz vários tipos de ações pra manter o espaço, mas é acessível a todos, não se cobra nada, né, vende-se coisas lá, por exemplo, a gente tem a broa de planta, que todo mês é feita num forno, num forno a lenha, isso é tradicional, aí a gente tem a feira, a Lumiarte, a gente leva alguns produtos feitos à mão, lá tem muitas oficinas que a gente desenvolve com produtos feitos à mão, né, é uma coisa importante dizer, ela segue um pouquinho a educação antroposófica do Waldorf, então a gente bebe muito da Waldorf, da Montessori, pra criar um ambiente totalmente orgânico, lá não entra plástico, né, e todas as atividades lá são feitas à mão, né, não existe, é, tem computador, claro, a gente tem um computador, mas eu tô dizendo assim, não há uma, há um mergulho pra terra, né, pra fazer com a mão, pra utilizar, é, produtos da natureza, né, então tudo que a gente, então tem muito artesanato, tem artesanato de palha, então a gente vende esse artesanato na feira, né, tem um grupo que vem, tem o Boi de Luz, que é um, um grupo de musical, que faz um cortejo de boi, né, próprio, que eles criaram aqui, né, existe, é, as firandas das ervas, que é o tesouro da terra, que é um grupo de mulheres aqui da região, herveiras, né, e benzedeiras que se encontram lá, né, então a gente tem uma, as atividades, elas são, é, conforme o mês, né, todo mês tem um, um foco em alguma coisa, então, e é tudo de graça, nada é cobrado, tá, você fez uma outra pergunta no começo que eu não lembro, além de como a gente sustenta, acho que eu não peguei, como a comunidade, como a comunidade, como a comunidade, a gente pode falar hoje, sim, então, hoje a gente tem um, um apreço, até assim, eles têm um apreço pela Ficina de Escola, né, porque a Ficina de Escola, por exemplo, saiu no jornal uma vez, né, a Globo veio aqui, fez, então, assim, eles, acaba acontecendo uma coisa que acontece muito, né, a coisa fica famosa fora, e aí o pessoal de dentro reconhece, né, isso acontece muito, então, hoje a Associação de Moradores convida a gente para fazer parte da associação, né, todo o movimento de cultura, primeiro eles vão lá na Ficina de Escola, porque é a organização mais antiga que tem lá, que tem aqui, que faz esse tipo de coisa, né, os artistas, quando vêm na região, vão lá, né, então nós tivemos lá agora o Chico Buarque, chegou lá, o Chico Buarque veio aqui e esteve lá na Ficina de Escola, por quê? Porque nós temos um parceiro aqui que chama Marcelo Bernardes, que é um músico dele, um flautista, e ele é parceiro da Ficina de Escola, aí falou pro Chico, mas ele foi lá e pro equipe que pareça estava fechado a Ficina de Escola, ele só ficou na porta, depois que a gente soube que ele foi lá. e aí assim, e a gente ganhou agora um prêmio da Prefeitura, onde a gente foi lá na na sede da Prefeitura receber, então eles, hoje a gente tem um reconhecimento, né, agora existem outros espaços agora, existem outros centros culturais, foi criado outros lugares aqui, mas a Ficina de Escola é a derradeira, foi a primeira a ser criada aqui na região. Então, Ai, que legal, Márcia, tá muito massa ouvir, e tá dando vontade de conhecer também. Sim, sim, venham, venham, venham sim. Eu tenho, a gente tem um videozinho no YouTube, a gente tem a campanha, eu posso colocar depois aqui pra vocês, a campanha no crowdfunding, a gente hoje tem uma campanha, né, é importante, a gente tá sempre com campanhas, né, então, é, pra se manter, né, existe um, lógico, um custo pra se manter, né, ou muito, a gente não paga aluguel, então, é, é, é a luz, é, é, reparos, né, e tem uma equipezinha, que é o núcleo gestor, que trabalha fazendo algumas coisas, agora na pandemia foi bem devagar, e a gente tem agora, e a gente tem agora, um convênio com a prefeitura, né, que tem que ser renovado a cada três anos, né, um convênio de, como se fosse, a gente é como se fosse um ponto de cultura da prefeitura, né, a gente conseguiu um ponto de cultura, a gente fez parte dos pontos de cultura, é, então, a gente tem, assim, uma estrutura mínima, e, e, e uma coisa, assim, que tá no estatuto, inclusive, é de não crescer, né, existe essa proposta, ah, vamos fazer uma sede e tal, não, lá, a gente quer ser daquele tamanho, inclusive, várias pessoas que passaram pela escola, acham que isso não era legal, né, que teria que reproduzir essa escola em outro canto, e, e não, a gente quer ficar ali, a gente tem a filosofia de crescer pra dentro, né, melhorar cada vez mais o que a gente faz, né, isso é, é um ponto bem bacana, que eu considero, né, Eu queria fazer uma pergunta, que não, não tá aqui no, no cronograma, é, mas em relação a isso que você trouxe, eu queria perguntar se, pra vocês conseguirem recursos, e acessarem, por exemplo, projetos públicos da prefeitura, nisso, vocês já estavam organizados como uma associação, como uma ONG? Sim, sim, antes disso, você só pode captar, é, você só, é, você, acho que tá falhando a minha internet, gente, vocês tão me ouvindo? Sim, pode falar, né, então, é importante que, é, considerar que, você só pode captar recursos, depois que você tem o CNPJ, né, pra editar e tal, né, mas, isso foi a partir de quando a gente se reconheceu o CNPJ, que, foi no oitavo ano de, de vida, né, foi oito anos depois que a gente começou com o CNPJ, e, e, assim, é, eu lembro na época que foi bem difícil, porque não é fácil criar uma associação, né, existe toda a burocracia, e saber captar também não é fácil, né, então foi toda uma história, hoje a gente já tem um, um, um grupo de projetos, já inscritos, sem inscritos, né, temos vários projetos aqui, muita gente também traz projetos de fora pra, pra utilizar o nosso CNPJ, né, a gente também, é, abre pra projetos de outras pessoas, né, hoje a gente tem, é, um jardim de luz, que é um terreno, né, que, há dois lotes da oficina escola, um terreno de um, de uma pessoa que, deixou a gente usar, e a gente criou lá um, um jardim agroflorestal, então existe lá toda segunda-feira um mutirão, mesmo na pandemia esse mutirão continuou, aonde essa, essa produção é dividida, é, pra, pra gente, né, então, e também pros, pros moradores do entorno do jardim, então a gente planta lá milho, aipim, mandioca, temos lá também, inhame, tem frutífera, então é um terreninho de 500 metros quadrados, não é muita coisa, mas que a gente tem uma produção incrível lá, né, o Jardim de Luz, toda segunda-feira, tem lá mutirão. Que massa. Tá, então agora eu vou entrar num, num outro eixo, que é mais em relação ao pedagógico, e, antes dessa pergunta até, vou perguntar se hoje, a oficina escola, nas mãos de luz, se ela, é uma escola formal, ou se, não, e se, desde o início, se a proposta inicial, era se tornar uma escola formal, ou se era ser um espaço de, de cultura, um contraturno, algo assim. Então, ela, hoje é uma escola, eu considero uma escola formal, porque ela se formalizou, né, hoje é uma escola, mas não, a gente não tem nenhuma relação com o MEC, nem com a base, com o curricular, nós temos a nossa base lá, a nossa, a Maria Cristina, que é uma das fundadoras, ela está até hoje, ela é pedagoga, ela é pedagoga, Valdo, estudou também muito, e ela é uma pesquisadora da educação, a Maria Cristina, ela, e outras pessoas também que passaram por lá, eu também ajudei, nós construímos, sim, uma tecnologia social, né, que a gente não chama de metodologia, nem pedagogia, a gente chama de metodologia, é uma pedagogia educacional, que foi criada a partir das experiências que ela conseguiu desenvolver na escola, a parte pedagógica, ela é muito assim, existem alguns critérios, por exemplo, muito a cultura local, mergulhar na cultura local, pesquisar a cultura local, abraçar a natureza como fonte de conhecimento, então, a música, a música popular, então, existe um método, que é você sair um pouquinho dessa coisa, do decorar, da repetição, de não existe turma, não existe série, não existe prova, é uma escola onde todos têm conhecimento, na verdade, ali você vai aglutinar ali um tipo de conhecimento que você vai acessar, vai vivenciar, e vai absorver à medida que você se entregar para aquela atividade, então, assim, quando vem algum curso, por exemplo, vem curso de ervas, uma pessoa, eu quero fazer um curso de ervas lá, a gente pega, então, peraí, como é que é seu curso de ervas? Então, a gente vai dialogar com essa pessoa, para saber se essa pessoa tem uma linguagem que dialoga com a pedagogia que a gente quer criar, então, a gente já teve muitos cursos lá, que a gente achou que não ia ser legal para a faculdade de escola, porque não considerava algumas coisas importantes, então, assim, a gente tem uma pedagogia, estão me ouvindo? deu uma travada aqui, alô? Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Depois eu posso passar para vocês, a tecnologia social, inclusive, ela foi, ela está no banco de tecnologias sociais da Fundação Banco do Brasil, e é isso, a tecnologia, ela tem essa abordagem, é fazer com as mãos, considerando a energia humana como fonte de conhecimento, então, na nossa linha de raciocínio, todo mundo sabe alguma coisa, então, assim, a gente evita comparações dentro das oficinas, a gente evita a pessoa estar numa escola tanto que a gente evitou de chamar a escola há muito tempo, a gente chamava a oficina a mão de luz, depois que a gente colocou a escola, para entenderem que lá você pode aprender também, a escola veio com esse nome de trazer a aprendizagem, e é isso, a gente faz com as mãos, a gente utiliza muita cultura popular como fonte de conhecimento, a medicina popular, o autoconhecimento, também isso é muito importante, então, assim, quando a gente foi apresentar a base nacional para eles lá, para algumas professoras, da oficina, da oficina de escola, e é impressionante como as 10 habilidades e competências, viu, Sônia, da base, a gente nem sabia que ia, elas não sabiam que a base tinha considerado aquilo ali, que eu acho que foi um avanço aquilo ali, e tudo eles fazem lá, comunicação, autoconhecimento, tudo é abordado em alguma medida, pela forma que a gente faz lá as oficinas, a gente mistura as idades, por exemplo, então, tem senhor de 70 anos, que vai fazer aula de maracatu com a criança, e ali a gente já dialoga, tenta criar um diálogo entre os dois, então, é uma escola da vida, é uma escola do conhecimento, então, é isso que a gente aborda lá, uma escola que faz com que você vivencie coisas que você nunca viveu, essa é uma abordagem mais central da escola. Legal, então, nesse caso, deixa eu ler para vocês, que aí vocês vão entender melhor, estou aqui com ela aberta aqui, nossa missão é valorizar o trabalho feito com as mãos, aprender fazendo, estimulando a criatividade nas artes e nos ofícios, reconhecer e preservar a sabedoria ancestral popular, mantendo viva a chama do conhecimento, entre as diferentes gerações e raízes culturais, integrando o ser humano à natureza, então, essa é a missão, foco, de vivenciar aquilo que é inédito, e considerando que todos sabem alguma coisa, todos são potenciais educadores, quer falar, quer falar, não, pode seguir, eu vou alterar um pouco aqui, porque eu sinto que essas próximas perguntas estão mais direcionadas no sentido de uma escola formal, pensando a pedagogia e tudo mais, mas o que eu sinto que eu, a síntese dessa pergunta que eu queria compreender, é se os educadores que estão trabalhando hoje nessa escola, se eles estão lá desde o princípio, ou se foram chegando novos educadores, e... eu acho que é isso, nessa questão, em relação aos educadores. Então, Maia, lá, como é que ocorre, né, hoje a gente está reestruturando, porque a pandemia, a gente fechou realmente tudo, não teve nada, ficamos no online, fazendo algumas coisas, postagens no Facebook e tal, no Instagram, nós fizemos uma exposição durante a pandemia, sobre a OCA, sobre o nosso trabalho, mas, como é que funciona essa coisa do professor, educador, vai ter um curso, vamos retomar o curso, de oficina do pão, oficina do pão, como fazer pães, aí tem vários tipos de pães, então, a gente tem, na equipe, que é uma equipe até grande de educadores, uma pessoa que é o especialista, sem fazer pão, então, ele vai lá e vai fazer, ele é o professor, e, às vezes, vem uma pessoa, por exemplo, vem um mestre de maracatu, lá do Recife, da aula de maracatu, ele é o professor, né, então, ele varia muito, é uma, não existe um corpo fechado de educadores, né, a gente tem uma miscelânea de educadores, que, em diversas áreas, que a gente chama, né, e eles oferecem também, então, não existe uma coesão de educadores, apesar de que a gente tem, sim, dentro do grupo, quatro educadores que dão vários tipos de oficina, né, e que dão palestras, e que fazem atividades de circo, né, de modelagem argila, existe um corpozinho, mas existe também uma lista de pessoas que a gente convida para, para estar trabalhando, quando os editais, que a gente consegue, tem essa, a função dessa pessoa, né, então, é uma variedade. Entendi, então, tem atividades fixas, que são, com algumas pessoas, que também estão sempre ali, seguindo, por exemplo, a oficina de cerâmica, digamos assim, é uma, uma oficina que sempre vai ter, e tem algumas outras coisas pontuais, eventos que acontecem, com pessoas que vêm de fora, em projetos. Exatamente. É só que essa oficina de cerâmica, ela tem começo, mas sim, né, ela não é uma coisa que vai, ela tem um período, né, vai ter esse período, vai ter oficina tal, nesse período, ervas medicinais, aí esse período, é, a broa de planta, né, que é uma iguaria, que foi criada aqui, né, pelos colonos, né, que chamam de colonos, mas eram, na verdade, a região, ela foi colonizada pelos alemães, italianos e holandeses, né, então, aqui, o pessoal da terra aqui, é tudo branco e de ouro azul, tudo branqueado e de ouro azul, e, mas só que eles não são os colonos, né, antes deles, estavam os quilombos aqui, né, e esses quilombos que estavam aqui, foram removidos, para que esse pessoal, vocês sabem que houve uma migração enorme, né, na segunda guerra, do pessoal que, que veio fugir da guerra, e o imperador doou a terra para eles, né, chegaram aqui com terra, né, pouca gente sabe disso, mas lá no sul também, aquelas terras todas lá foram, foram doadas pelo governo brasileiro, né, e o negro que estava no quilombo, né, fugido, foi removido, então, foi expulso da terra, então, quando a gente vai falar isso aqui, a gente toma até cuidado, porque, o pessoal da terra não gosta, mas, existe isso, né, então, como eu estava dizendo, essa, os professores, que eu estava falando dos professores, né, eles, tentam abordar a questão, né, dessa, do território, né, para você, dar essa aula, tem toda essa conjunção de, de fatores, né. É, a história, ela transpassa, né, e acho que é um desafio da educação, como que a gente consegue fazer também, essa autocrítica, fazendo parte desse grupo de colonizadores, né, também, que fazemos parte, assim, desse olhar, né, para a história, considerando também a história de cada povo, né, até desse povo que chega, enfim, tem uma história parecida lá na região de registro, né, onde a Maia mora, e onde, possivelmente, vai acontecer uma escola um dia também. Enfim, vamos seguindo. Eu acho que, essas perguntas, assim, mais sobre a questão estrutural, né, administrativa, pedagógica, eram essas, e aí, agora, indo já para o, para o encerramento, assim, então, também, se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar no bate-papo, a gente faz aqui. é, mas, assim, a escola, ela se transformou no que vocês idealizaram no início, ou vocês modificaram ela ao longo do caminho, né, até porque, ah, talvez a forma como vocês gostariam não era viável, né, e, é isso, se houve, né, modificações, quais foram as principais modificações, ou se também foi natural, né, que as coisas se transformassem, que essas... Sim. Olha, na época, há 27 anos atrás, a ideia era ter um espaço para, para a gente, né, assim, e, porque não tinha o que fazer, né, não tinha um lugar para jogar capoeira, não tinha um lugar para levar as crianças verem um filme, não tinha, não tinha atividade nenhuma, né, mas, ao longo do caminho, a gente foi crescendo e foi realmente absorvendo outros públicos, né, então, é, o pessoal da terra, os filhos iam lá, ouvir música, tocou, o forrozinho começou a encher com o pessoal da terra, então, assim, esse público, ele foi, ele foi, foi mudando um pouco o que a gente tinha planejado, né, e eu acho que a escola, ela é uma, um espaço de transformação, né, é, ela não pode se congelar naquela, naquele tipo de forma, porque as pessoas mudam, né, e se a escola não muda junto, acontece o que, acontece no Brasil, né, o professor, hoje ainda é formado com a cabeça, muito ainda lá no século passado, o Pachico que fala isso, né, que, e o aluno tá lá em 2021, querendo ser em 2022 já, né, século 22, né, assim, então, assim, é, então, a escola precisa estar se transformando, é, é claro que teve muito conflito também, eu tô dizendo aqui, só coisa boa, mas ao longo do, do, do percurso, há muito conflito, a escola chegou a fechar, né, as pessoas chutaram o pau da barraca, e aí vem um pessoal novo, né, e vão recuperar, né, então, existe no percurso, é, altos e baixos, né, agora a escola, ela, 27 anos já tá com a idadezinha, já com muita responsabilidade, né, então, é, então se firmou, se firmou, estamos com as contas todas pagas, eu sou diretor financeiro, tá tudo, tudo bem, o estatuto tá tudo em dia, porque é uma dedicação, tá, quem quer criar uma escola, importante isso, né, é, as pessoas certas, no lugar certo, e as parcerias, né, é, é importante, eu disse aqui um pouco, houve muita parceria, né, hoje a prefeitura, entra, prefeito, sai prefeito, a gente já vem considerado, né, a gente, antes não, era um pouco duvidoso, se a prefeitura ia apoiar, hoje até o estado do Rio, a secretaria de estado do Rio, reconhece a profissão de escola, né, então, foi um caminho, né, foi um trajeto, é, difícil, mas, muito recompensador, hoje a gente tá bem feliz com a profissão de escola. Sônia, quer fazer uma pergunta, ou uma consideração? Quero sim, primeiro, eu queria, né, saber se vocês já escreveram essa história de 27 anos, Márcio, vocês já fizeram um e-book, um livro, escrevendo, né, toda essa história, mas o que eu quero perguntar mesmo, porque primeiro, assim, porque eu acho que é uma história muito bonita, né, uma história de idas e vindas, mas é um tempo, né, considerável, e quase 30 anos de escola, e a minha pergunta é sobre a formação dos educadores, vocês fazem uma formação específica para os educadores, assim, porque as pessoas têm formações diversas, né, e vocês têm uma escola muito peculiar, então, vocês fazem uma formação específica, ou vocês acolhem a formação que o educador traz, e ele, na prática, ele vai assimilando, né, os valores da escola, a missão, né, tudo isso que vocês têm. Então, Sônia, esse e-book, existe uma pessoa que está fazendo a pesquisa, e, sobre isso em escola, duas pessoas, uma pessoa já fez um mestrado, aqui dentro da escola, e tem uma outra fazendo. A gente nunca pensou em fazer um book sobre a história, né, a gente tem, é, isso, a Cristina, ela tem uma tese dela lá de, 79, quando ela se formou, parece, falando da metodologia as mãos de luz, que ela queria criar, né, isso até posso colocar depois para vocês, mas a gente nunca pensou numa história, realmente, fazer uma história, é, não, ainda não, mas seria muito interessante, viu, Sônia. É, com relação à formação dos educadores, existe esse núcleo gestor que tem, é, pedagogos, né, antroposóficos, tem três professoras, Valdorf, tem uma, uma pedagoga que veio lá da Reggio Emília, lá daquela cidade da Itália, estudou numa escola lá, e, então, tem, assim, um corpo que tem, assim, essa pedagogia muito, muito, que tem muito a ver com a nossa proposta, né. Quando chega um professor, um educador de fora, a gente tem, sim, uns encontros, né, para eles conhecerem um pouco a escola, conhecer o nosso método, tanto que tem pessoas que, ah, é muito, que acham que a gente viaja, porque não tem uma avaliação, ah, porque, peraí, você vai misturar a criança, a criança vai vir ter aula de, de pintura comigo? é, se ela quiser, a gente lê, mas aí tem que ter a mãe, sim, a gente dá um jeito, se ela quiser ir, ela vai. Então, tem alguns educadores que, que ficam assim, também não querem dar aula, porque, ah, então tá, então a gente não vai, não vai dar aula, não, porque vocês não fazem assim, desse jeito, a gente acha que isso não é legal, ou que tá faltando alguma coisa, mas a gente acolhe a todos, né. A gente, a gente teve alguns problemas, quando a gente teve relação, com a escola formal, que a gente, trazia alunos da escola, é, formal daqui, pra fazer atividade lá, por exemplo, a gente fazia com barro, teve uma atividade com barro, que as crianças voltaram todas cheias de barro, isso foi um problema, né, as famílias ficaram revoltadas, ficaram reclamando, que a escola, então são coisas, que acontecem, né, mas os educadores, Sônia, a maioria, quando chega lá na escola, eles já chegam com, um perfil já, sabe, 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 então, assim, não tem muita dificuldade, sabe, de enfrentar, assim, a coisa nova, né, geralmente, vem, vem professores, educadores e formadores, que, que acham interessantíssimo, entendeu, como a gente trabalha, mas sim, tem aqueles que, que não querem, e tem aqueles que resistem, também, alguma mudança, aí, essa peculiaridade, também. Mas a maior parte, já se direciona, porque conhece a escola, e quer viver essa experiência, né? Exatamente, exatamente. É o que a gente encontra, nas escolas transformadoras, né? As pessoas buscam, elas já têm uma busca, como educadora, educadora, né? A pessoa já tem essa busca, e ela encontra uma escola, que também tem essa busca, né? e os valores são conjugados. Ok, isso que eu queria saber, como é que vocês faziam essa formação? Não chega a ser uma formação, chega a ser uma vivência, onde eles entendem, né? que, olha, a gente não vai usar aqui, plástico. Ah, por quê? Não posso trazer, data show pode usar, né? Data show pode. Mas, isso não é legal usar. Algumas músicas, a gente teve problema com música, né? Tinha uma professora que queria dar aula lá de dança, e aí a gente foi ver as músicas dela, né? E aí a gente falou, olha, essas músicas não estão legais, mas estão na rádio, todo mundo ouve. Então, tá, todo mundo ouve lá fora. Aqui, e aí, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente resolveu esse problema, Sônia? Ela falou assim, eu lembro direitinho que foi, foi há pouco tempo, que quando a gente abriu para ela, ela queria fazer aula de yoga dance, yoga dance, uma coisa assim. Mas só que tinha umas músicas com letra. Aí a gente falou assim para ela, essas letras não estão legais, né? A letra não tem nada a ver. E aí, ela falou assim, mas quando o pessoal dança, o pessoal não presta atenção na letra. Aí eu falei, um artigo de um amigo, que é fonoaudiólogo e é neurocientista, ele falou, olha, e no artigo dele ele fala que as pessoas não prestam atenção, não querendo, ouvindo a música e não prestando atenção, você está absorvendo a música, né? Isso é fato. E aí a gente resolveu o problema muito fácil. Tem um software que tira a letra da batida, né? Aí a gente conseguiu fazer isso e ela adorou. Falei, ah, que bom, vou usar. Então, esse tipo de coisa acontece, né? Olha, você não vai deixar de dar essa aula aqui, porque a aula dela é muito legal, tem aluno, mas essa letra não vai enrolar. E aí a gente tirou a letra e ficou só abatido, aquilo que ela queria. Então, são coisas que acontecem, né? A gente evita a bebida alcoólica lá, não tem bebida alcoólica dentro da escola, né? E teve um amigo, um amigo meu, que queria fazer lá um curso de cerveja artesanal. aí o conselho da escola falou, não, não rola, a gente não vai fazer a letra de bebida, vai fazer a letra de cerveja artesanal. O cara ficou puto comigo e falou, ah, vou fazer em outro lugar. Quer dizer, então existe, e não é a censura, é a filosofia, né? Lógico. São os valores da escola, né? Os valores da escola. Exatamente. E é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, né, Márcio? Porque toda hora aparece alguma coisa que testa, né? Esses valores que testam. Sim, sim. E aí a gente conversar, dialogar. Às vezes você encontra uma saída, como isso de tirar a letra da batida. Às vezes a gente não encontra uma saída. Mas tudo é dialogável, né? Você acolhe, dialoga, se o outro tem essa disposição, ele vai tentar achar uma saída também, porque interessa a ele essa vivência com a escola, né? Sim, claro. É uma coisa fácil, é uma coisa de estar o tempo todo atento, né? Atento ao que entra no nosso espaço, nesse espaço que a gente cria pensando em educação da forma que a gente entende que seja melhor, né? Sim, claro, claro, claro. É, e já tivemos questão com cigarro, né? Fumante. Lá dentro da escola não pode fumar. Então, quer dizer, olha, ele é um galpão, né? É uma oca. E aí fora pode fumar. Saindo da escola, logo. Então tinha um professor que, a cada dez minutos, tinha que parar a aula pra ir fumar. E aí os educadores, o pessoal da turma, inclusive, voltava nessa aula, assim, o professor, essa aula vai acabar quando? Porque você só tem que sair pra fumar. ver, ah, que difícil da aula. Aí a iliança é essa, né? Não, difícil é você, difícil é você ficar sem fumar, né? Então é um pouco isso, né? Sem atrito, mas levando no diálogo, a gente consegue. Mas às vezes não tem muito diálogo. Às vezes, aí a gente tem a pessoa não querer, né? Ah, não, então eu não vou querer dar aula aí e tal, ou dar o meu curso aí. Isso já aconteceu também. É, e também porque muitas vezes as pessoas vêm porque ouviram falar, ouviram uma reportagem, né? E não acham que é tão radical, não acham que algumas coisas vão passar, né? Ah, não, eu acho que fumar tudo bem, né? Levar alguma coisa de plástico. E aí quando eles chegam dentro do espaço educativo e eles percebem que existe filosofia, que existem pessoas que estão ali, são guardiões daquilo ali, né? As pessoas ficam, poxa, mas para que tanta coisa, né? Assim, não vem, não entende bem qual é a filosofia da escola, né? Então, do espaço educativo, pelo menos. Mas o diálogo, na maior parte das vezes, resolve, né? O que a gente pretende é que ele resolva na maior parte das vezes. Alguém mais tem alguma pergunta para o Márcio? Bom, a gente tem a última pergunta aqui da nossa entrevista. E que ela tem a ver com bastante isso que você trouxe, Márcio, o outro lado, das coisas que dão errado, das coisas que não saem bem como a gente queria. e eu acho essa parte uma das mais interessantes, porque normalmente quando a gente se depara com elas é que a gente quer desistir, é que a gente acha que não vai dar, que não vai para frente e sempre vai, né? Sempre tem um caminho. Então, essa pergunta é assim. Quais foram as boas surpresas e os maiores desafios que vocês não imaginavam encontrar lá no começo? Se vocês pensaram em desistir e se vocês pensaram em desistir, o que que manteve essa chama acesa? O que que deu essa força para continuar? É, os desafios, eles... A gente não sabe, né? No começo, principalmente, a gente pensou em desistir, chegamos a desistir. Eu nem estava na época aqui, estava morando no Ceará na época, mas houve um período de um grande balanço que jogaram a toalha mesmo, ficou com dívida lá no... A gente tem que prestar conta todo ano, né? Fazer imposto de renda, ficou uma dívida e a gente conseguiu pagar. As surpresas... Surpresas no caminho sempre vai acontecer também, né? Desafios, surpresas, mas assim, a surpresa que a gente mais tem é esse reconhecimento da comunidade, né? É, e do Estado, do município, né? A questão também de... No começo, a comunidade, a gente tinha um preconceito muito grande, né? Isso a gente superou, porque a gente sempre foi muito coerente no que a gente fez, né? Então, a gente superou isso. As parcerias, né? Uma surpresa foram as parcerias que a gente conseguiu, né? A gente conseguiu uma parceria com uma ONG holandesa que durante muito tempo doou recurso, né? É uma pessoa que veio na região, que era da família daqui da região, holandês, que veio descobrir as raízes aqui e tal e gostou da oficina de escola. A gente ficou dez anos com essa parceria com eles. Foi muito bacana. Basicamente, é isso. Essa coisa, no começo, o desafio de montar uma escola, montar um espaço onde é inédito, né? Depois, outro desafio foi essa falta de recurso na época que fez com que as pessoas desistissem, desanimassem, porque era uma coisa muito fora da caixa, né? As pessoas não entendiam que a Cristina, né? Principalmente a Cristina e a Yara queriam, né? Com uma escola que não era formal. Então, houve essa questão de ir até a prefeitura para se formalizar, mas só que a prefeitura falou que não dava porque tinha que ter salas, né? Aquela história toda. Então, nesse momento, a pessoa falou assim, ah, não vai dar certo, né? Como a gente vai fazer para sustentar isso aqui? Mas a gente tentou ser escola formal, né? Teve uma época que eles tentaram, como eu disse, e não foi legal porque acabaram com o nosso sonho, né? A gente queria ter independência, pedagógica, não, não pode e tal. E isso foi um desafio, né? E as surpresas, muitas surpresas. As surpresas, elas acontecem ao longo do caminho mesmo. A gente vai sempre trilhando, assim, um caminho de conquistas, né? Todo dia é uma conquista, né? Márcio, ao longo desses 27 anos, muitas crianças, muitos jovens passaram pela escola. Claro que hoje eles são pais, né? Alguns já são pais, certamente. E eles trazem... Eu sou um deles. Oi? Eu sou um deles, né? Que passou... E eles trazem as crianças, os que permanecem na região, eles trazem os filhos para dentro da escola? Sim, sim, Sonia. Olha, as festas, a gente tem um calendário, a gente chama calendário arte educador, né? A gente tem um calendário anual, agora vai voltar. Todo mês tem uma festa, que é a festa dos aniversariantes, né? Então, aniversariantes do mês tem essa festa, aí tem o boi, aí tem a oficina de ervas, tem uma exposição. E o público que vem são os filhos das pessoas que tiveram nesse grupo no começo, né? E o grupo boi, por exemplo, tem uma filha da Yara, que está lá até hoje. Tem netos também, netos, já chegou no neto já. O netinho da Cristina, hoje faz parte da capoeira. E atualmente, atualmente, a escola está funcionando da seguinte forma, eu não coloquei para vocês. Amanhã, de sete, de oito horas a onze e meia, está funcionando todo dia a escola parental, né? São famílias, são famílias que têm filhos pequenos, assim, pequenos mesmo, de meses e até três anos, que se encontram lá, né? Para viver, para fazer coisa, fazer comida, cuidar das crianças, né? Como se fosse uma creche, né? E uma pedagoga da Montessori que propôs isso, a gente achou muito legal e eles estão fazendo isso lá. Então, ocupou a escola pela manhã com essa escola parental, que é um grupo de experiência. Começou agora, em fevereiro, um grupo de experiência, né? Que está se formando lá para os pais e as mães, né? E os responsáveis, é que ficam, que cuidam de todo o dia, né? A rotina dessas crianças. Então, está bem bacana. Tem várias atividades aí, artísticas e musicais e dança e comidinha. Tem bacana. Está passando... E aí, essa coisa é experimental. Começou agora e a gente está começando a criar esse projeto aqui. Muito legal, muito bonito. Não tem educador. Não, não tem um educador lá. São as famílias, inclusive, famílias de primeira viagem. Porque acho que a motivação foi essa. Não tem com quem deixar, não tem babá e não sabe fazer, não sabe cuidar das crianças, realmente, né? As mães de primeira viagem não sabem cuidar. A gente sempre tem o apoio de alguém. E está sempre bacana. Eu fui lá visitar, eu fui visitar e aí tem uma regra que eu não pude entrar. Eu posso ficar na janela. Por causa da pandemia e tal. E as crianças lá, estão protegidas, lá. Mas todas vieram na janelinha, assim, porque chega a gente fora na escola, né? A vivência está bem bacana. E está rolando essa atividade lá agora. Uma experiência que precisa ser registrada. Está, está sendo registrada. Para a gente saber como é que ela evolui, né? E eu acho que assim, né? Você falou, não, não tem educador. Tem sim. As famílias educadoras estão lá dentro, né? Sim. Porque a família também é educadora. Pai é educador, mãe é educadora. Todo mundo ali educa, né? Os avós são educadores. A gente tem que pensar nesse conceito de educador muito mais amplo, né? Todo mundo educa criança. Essa semana, inclusive, eu estava conversando com o meu pai e lembrando de como minha avó me educou, né? O quanto da minha educação com ervas, com a natureza, né? Com essa coisa de mexer com plantas do mato, de quanto isso me educou para a vida toda, né? De quanto isso me direcionou para certas coisas. Então, todo mundo educou a gente, né? A gente foi educado por todo mundo com quem a gente conviveu. E eu acho muito interessante. Eu conheço uma experiência dessa em Brasília, mas ela não foi à frente. Eram seis famílias também que se juntavam, mas elas ficavam cada dia da semana, de segunda a sexta, na casa de uma das famílias. Juntavam as crianças pequenas, de seis meses a três anos, com a ajuda de uma pedagoga também, para fazer algumas atividades, mas começou a ficar muito pesado, muito cansativo. E aí vem essa coisa, né? Assim, o educador, aquele que trabalha ali como educador, ele tem uma... Não sei, me parece que ele tem uma visão diferente desse processo, né? Então, você vai para um espaço educativo e acolhe o filho de todo mundo, né? E acolhe todos os filhos que estão ali. Então, é mais... Assim, eu não sei por que que acabou, e acabou antes da pandemia, mas as crianças foram colocadas em diversas escolas, e me parece que a experiência não evoluiu. por isso que eu acho que é importante você registrar a de vocês, né? Para saber como é que isso evolui. Depois que as crianças fizerem três anos, como é que essas famílias... Para onde vão essas crianças? Exatamente. É, está experimental, mas é... Está lá, está rolando. Até agora está bacana, está... E eu acho que, Sônia, se eu não me engano, eles começaram com na casa, e depois eles procuraram a oficina de escola, acho que foi isso, eu não estou muito envolvido nesse projeto. Eu acho que começou na casa de alguém, depois eles, ah, vamos pedir a oficina de escola para ser lá, e aí a gente deixou. Mas é assim, vamos registrar para ver como é que vai ficar isso. É, em um local específico. Ok. Perguntas, meninas? É, eu queria perguntar se alguma outra pessoa que está na sala tem alguma pergunta. E aí, se não tiver, a gente... Quero fazer uma fala para finalizar também. Bom, eu vou falar então, mas aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão ou escreve ali no chat. Então, eu queria agradecer ao Márcio e a Sônia, a Mila, por terem somado junto nesse início, na primeira entrevista de outras que virão. E foi muito especial mesmo porque eu estava fazendo esse projeto junto com a Maia e acho que porque cada escola vai ter um contexto, né? E esse projeto, essa vontade de eu e a Maia fazendo essa parceria começou num contexto bem parecido, né? De a gente sair da cidade, ir para o campo e estar lá também com várias crianças e ser um campo onde não tem nada, né? Não tem nenhuma atividade cultural, não tem acesso a quase nada e isso que estimula, né? O êxodo rural, né? Ou o desejo das pessoas, principalmente pessoas jovens, né? A quererem sair do campo, não ver sentido, né? E buscarem a vida na cidade e a educação, né? Urbana que também é uma forma de colonização porque não tem espaços, né? Espaços de lazer, espaços culturais, espaços de outras formas de educação na área rural e quando tem é educação formal, né? E também geralmente não tem, nesse lugar que a gente tinha, também não... Até para as crianças tem uma escola rural, enfim, mas eu achei bem significativo, assim, né? Esse contexto que tu traz, né? Aí de vocês e também hoje a gente já sabe que tem, né? Algumas informações, algumas formas, né? Que existem organizações internacionais que apoiam, né? Projetos, por exemplo, mas eu acredito que realmente 27 anos atrás isso era muito mais difícil, né? De acessar e de imaginar até pela questão da informação e então acho que essas experiências que estão aí há algum tempo são muito valiosas mesmo e foi... Para mim foi bem inspirador, né? Saber que é possível e que realmente em cada lugarzinho tem algumas pessoas, né? Sonhando junto e voltando a fazer as coisas como sempre foi, né? Essa coisa da ancestralidade mesmo, isso da escola parental, né? A gente também tinha pensado em fazer uma creche parental até pela sobrecarga, né? Em cima das mães e dos pais de precisarem trabalhar e não ter onde deixar as crianças e tudo mais. Então, agradeço por estar junto aí nessa empreitada. Espero que a gente consiga depois fazer uma sistematização, assim, desses caminhos, né? Baseado nessas entrevistas e que quem esteja, né? Ver esse vídeo em algum outro momento que seja útil também as informações e que inspire a manter a chama acesa. A gente sabe que apesar de não ver sentido de fazer as coisas, né? Da forma convencional também não é fácil não desanimar, né? Então, eu faço a palavra para a Maia e para se alguém quiser dizer algo também. Quero agradecer também partilhar, assim, que hoje teve reunião na escola da minha filha que é uma escola rural aqui no bairro, assim, Jardim 2 e que, nossa, estar aqui agora conversando com vocês é um bálsamo e uma inspiração, assim, porque tem algumas coisas, questões que a gente se depara, né? Ah, no ensino convencional que é isso, mesmo que a gente traga propostas e traga novos olhares, aquela coisa está engessada ali, né? Então, vão priorizar muito mais as crianças dentro da sala de aula, sentadas, disciplinadas, aprendendo a fazer as letras e juntar as sílabas do que a área externa, né? Do que o parquinho que está lá todo quebrado, que não tem coisa para as crianças, não tem espaço, não tem tempo para elas estarem lá fora criando, assim. E daí, isso me deixou um pouco frustrada, assim. estar aqui agora com vocês é muito bom porque inspira de realmente pensar que o campo precisa mesmo, né? Eu vejo que, principalmente as áreas rurais, assim, elas são muito defasadas, tanto no aspecto cultural, tanto de convivência, né? As pessoas, elas acabam ficando restritas ali à própria casa, ao próprio espaço e vai reduzindo a convivência entre as pessoas, vai reduzindo a convivência entre as crianças e que pensar um espaço desse tem propósito, faz sentido e que dá muita força, assim, ajuda bastante a manter a chamazinha aqui acesa. Então, agradecer, Márcio, pela partilha, Sônia, Mila e todo mundo que está aqui junto com a gente. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, Emelio, Guilherme e Maia. Diga, Márcio. Não, dizer que, assim, sonhar é o combustível da vida, né? Então, assim, sonhem porque começou com um sonho lá atrás e o sonho é a realidade, né? E busquem parcerias, né? Eu acho que a parceria ajuda muito, né? Tanto o local onde vocês pensam em construir a escola, né? Busca a prefeitura, busca associações, organizações, né? Que, se não tem escola e há uma necessidade, né? Então, isso pode ser um argumento muito bom para vocês começarem a sonhar concretamente uma escola, né? Parabéns aí, Tomara. Criar uma rede, né? Uma rede que dê suporte a esse sonho, né? Precisa. Hoje a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Você tem que ter uma boa rede, uma rede de pessoas que pensem, que tenham a mesma filosofia, que tenham essa coerência, né? Que o Márcio trouxe para a gente. Querido, muitíssimo obrigada pela inspiração, super inspirou. Obrigado, Sânia. Grande beijo para vocês e brevemente a gente tem outra entrevista por aí. Obrigada. Obrigada.